Galerinha do canal, tudo bom com vocês? Eu estou fazendo mais um vídeo aí pra vocês Passinho do Romano Se vocês estão curtindo aí, deixa bastante like aí no meu canal, beleza? E se inscreva aí pra ajudar eu, beleza? E é isso mesmo e vamos pro vídeo, fui! Eu já tô louco, já tô crazy, tô ficando em braça Faz o pass, faz o passinho do Romano Mas não mostra minha cara porque eu sou envergonhado Faz o pass, faz o pass, faz o passinho do Romano Mas não mostra minha cara porque eu sou envergonhado Faz aquele seu troco, vergonha Lança o pass, faz o passinho do Romano Faz o pass, faz o passinho do Romano Essa é nova do Dadinho, esse passinho tá pegando Faz o pass, faz o passinho do Romano Faz o pass, faz o passinho do Romano Faz aquele seu troco, vergonha Faz o passinho do Romano 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 Eu já tô com esse tof todo em braça Faz o pas, faz o pascino romano Eu só mostro a minha cara porque eu sou envergonhado Faz o pascino romano Faz o pascino romano Faz o pascino romano Eu só mostro a minha cara porque eu sou envergonhado Mas aquele seu troco vergonha Troco vergonha Troco vergonha Lança o pascino romano Lança o pascino romano Faz o pascino romano É até nova do da vida Mas o Paz faz o passinho do Romano Mas aquele que eu tô com o Verdunha Tô com o Verdunha